Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, dentro do Revit a gente tem nativamente várias opções de anotações, tá? Como é que a gente faz para inserir dentro do projeto? Você vai fazer esse caminho aqui, dentro do Revit, fora do Revit, tá? Você vai procurar nas suas pastas, aí você vai vir aqui em anotações, tá? Tudo que você quiser adicionar para o projeto em específico, da instalação nativa, você pode pegar aqui. Então, por exemplo, vou pegar uma cota de relevação diferente, vou clicar aqui, vai abrir a família e eu vou clicar em carregar no projeto. Ele vai pedir aqui qual é o arquivo que eu quero. E olha só que interessante, aqui dentro agora, se eu clicar nessa seta e vir aqui em editar tipo, automaticamente eu vou ter mais uma opção aqui, tá vendo? Então, olha o que vai acontecer. Eu consigo inserir aqui para o projeto. Beleza?